Você não é descartável, não se jogue fora Você não é objeto que perde o valor Você não tem preço pra Deus é precioso Só porque caiu não é motivo pra você Eu te animo, todo ser humano um dia pode errar A diferença é quem escolhe se levantar Olha só você, achando que já perdeu o seu valor Mas se a joia não para de brilhar Você não vai parar Você não é descartável, não se jogue fora Você não é objeto que perde o valor Você não tem preço pra Deus é precioso Que vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo, não deixa seu passado Apaga seu futuro Olha só você, achando que já perdeu o seu valor Mas se a joia não para de brilhar Você não vai parar Você não é descartável, não se jogue fora Você não é objeto que perde o valor Você não tem preço pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Você pra Deus é tudo, não deixa seu passado Apaga seu futuro E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo, não deixa seu passado Apaga seu futuro e aí A pedra mais brilhar Legenda Adriana Zanotto